Aí pessoal, fica aí para você também a dica, a gente vai trazer agora também para você a dica da coleta de fungo na região plantar. Aí você pode me perguntar, Flávio, como é que é feita essa coleta na região plantar do paciente? Geralmente, a gente usa uma lâmina de hematologia, está certo? Para raspar embaixo do pé do paciente, está certo? Então, região plantar é uma coleta, a dica aí, veja aí, região plantar é uma coleta, interdigital dos dedos do pé é outra coleta, região da unha é uma coleta, interdigital é entre os dedos do paciente é uma coleta, as regiões são diferentes, unha é uma região, interdigital é outra região e plantar do pé embaixo do pé é outra região. Então, por que a gente está falando sobre a região também? Porque no diagnóstico do paciente lá, tem que sair coleta da região plantar, que é embaixo do pé, coleta da região interdigital do paciente, entre os dedos do pé, tem que sair a região, coleta da unha, do quinto, do primeiro, do quarto, tem que sair polegar, indicador, tem que sair o nome da região no diagnóstico lá do resultado do exame do paciente, está certo? Mas chegando para você, uma dica muito legal, da coleta do plantar do pé do paciente, a região plantar também é feita a anticepsia, está certo? Você faz a anticepsia do pé embaixo todinho do pé do paciente com álcool a 70%, você passa o álcool na região todinha do pé, em uma vez só, você pega o álcool, vai passando 3 ou 4 vezes, dependendo do tamanho do pé do paciente, você vai passando o álcool uma vez só e descartando aquele álcool que você já fez a anticepsia, está certo? No algodão ou no suave de álcool, você vai passando cada parte uma vez só do pé e descartando, não é para ficar esfregando o álcool no pé do paciente, é que você está contaminando com bactéria de novo o pé do paciente, está certo? Você passa uma fita só, outra de novo, vai passando para ir tirando de uma vez só, até terminar a última parte do pé do paciente, está certo? Cada vez que você passar a fita do suave de álcool a 70%, uma vez só, você descarta, passa uma, descarta, até completar o tamanho do pé, a largura do pé do paciente todo, está certo? Fazer essa anticepsia certa e correta é muito importante também dos pés do paciente, por quê? Porque quando você esperar secar, aquele material também não pode estar contaminado com bactéria, está certo? Tem que estar livre de bactéria, então você vai fazer a anticepsia do pé, da região plantada do paciente, debaixo do pé do paciente, está certo? Vai fazer a anticepsia, esperar secar, pegar uma lâmina de hematologia, que a gente faz a raspagem, ou dependendo do laboratório que você trabalha, se usa bisturi, que eu já trabalhei com bisturi também, fazendo a raspagem, ou você pode usar uma lâmina de hematologia estéreo, está certo? E fazer a raspagem embaixo do pé do paciente, dentro da placa. Você coloca o pé em uma posição. Tenha cuidado para não contaminar o seu material na posição do pé, para não encostar no pé do paciente nada. Então sempre deixe livre de bater no pé do paciente. Se for necessário usar um banco, um apoio, que dê para você colocar embaixo a placa, em um suporte limpo, alguma coisa que você coloque limpo lá, região, papel, toalha, em cima, bem organizadinho lá, para poder o seu material cair certo dentro daquela placa, e você conseguir fazer a cultura e a pesquisa de fungo do paciente. Está certo? Então espera secar embaixo do plantar, raspa com a lâmina dentro de uma placa de petre, ou se você usar salina, ou se você usar um papel, um envelope de papel estéreo, que eu trabalho com um envelope de papel estéreo hoje. Então você raspa lá o seu material, fecha, lacra direitinho, coloca no sistema região plantar do paciente, região plantar do paciente, e vai estar tudo certo aí, está certo? Então, o seu material tem que ser identificado a região da forma correta, para poder também o biométrico liberar o diagnóstico de uma região com o nome próprio daquele local que foi feito o exame. Está certo? Então fica aí a dica da coleta da região plantar, a anticepsia tem que ser feita para não contaminar a sua amostra, e não ter bactéria misturada com fungo. Sempre evite que tenha bactéria com fungo misturado naquela amostra, está certo? Porque, como eu falei para vocês, a bactéria pode mascarar o resultado do paciente, e não ser identificado qual é o tipo daquele fungo. Então, para evitar isso, veja a dica aí, a anticepsia, a raspagem do local tudo limpo e organizado. Está certo? Fica a dica aí, flebotomia geral. E aí Tchau, tchau.